É o Super CDzão dedicado a rapaziada do Chapéu Virado DJ E o nosso amigo Pino Rei, alô Pino Rei É o Capitão Cancho, o Will 2, né? Vai ver, né? Alô, Edmar, Fê! Abraça aí o Gaúcho também, né? O G.A. de Falcão Caraca, rapaziada, que caminhão é esse, meu? Tá louco! Caraca, rapaziada, que caminhão é esse, meu? Where I wanna hold you tight It feels so right tonight Don't leave it up to you And I think the time is right We'll stop the fight I wanna be with you I wanna be with you Where I wanna hold you tight It feels so right tonight Don't leave it up to you And I think the time is right I wanna be with you Where I wanna hold you tight It feels so right tonight Don't leave it up to you And I think the time is right To stop the fight DJ Wagner por aqui Oitava região do estado do Tocatins É mais por aqui Da M514, BR-153 Oitava região do Tocatins Do Soco, né, DJ? Mais um CDzinho personalizado, hein? que massa rapaziada valeu a pena ter vindo atrás né que vocês acham olá rapaziada que massa e aí rapaziada bora bora o robô maior partiu que tá dando massa hein meu povo se liga voltamos para cá depois de perseguir a 113 rapaziada olha isso aí meu povo tá doido homem esse trem vem para cá rapaziada tão ferrado e foi aquele a pegar ali eu vou dar um zoom gigante na imagem aqui ó ele tá lá ó foi aquele a ph ali rapaziada que o redemoinho cobriu ele e aí tá robozão como é que a gente fica rapaziada se liga aí é rapaziada tem que aguentar esse solzão aqui viu negócio de 40 graus ainda tô de capacete tá quente viu o povo nossa gerais trem logo quem faz a companhia vai ser o dj vagn vai ver o que seria desposo se não fosse o dj vagn então eu tudo pôde dos 6 7 anos pra cá galera ficou original emigão continua o dj vagn pra botar pressão e fazer o horário então aí mas não você visão e também tão rito somente para galera dos horários agora você vê o que você né que se vai passar junto queria ter que a gente pegou segura perto é vento é vento é vento vai querendo gfm vai sair o bbz não vai entrando olá segura pirata É o André, o Jaco Eclérico de São José do Rio Preto, está aí no 52 de Migão. Mas querido Jaco Eclérico de São José do Rio Preto, está aí no 52 de Migão. Você lembra que a gente perseguiu ele? Esse Bob é top rapaziada, sério. Tá louco, olha aí. Nossa rapaziada, mas vai entrar todo mundo agora. Olha lá, o Atego já está liberado, partiu fazer carregamento. Aí o outro Atego está aqui só na espera. O Bob, o PH e o Pikachu. Já está ali também para a fila. Já tem um Bobzão azul ali esperando. Olha lá rapaziada, vocês viram o cara regando o Atego para ver se vira um Actros? Quem sabe? E o Bob vai que vira um Meteo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Vamos, amigão. Olha como eu sofro. Cerezão Capitão Miss. Bom abraço aí, nosso amigo Gelé, hein? O Gelé trouxe um DJ lá de Tubiara, amigão. Pensa na maleira, hein? Pensa nas malas por dentro do Gelé. Você tá doido? Não sabia se traz um DJ ou as malas, hein? Vai vendo. É o nosso amigo Gelé aí. Nossa, hein rapaziada. Aí eu já ia falar. É direto nos boxes, moleque. Tem que nem parar para dar o confere, não. Mas aí, olha. Vai dar uma olhada lá. Olha lá, que massa rapaziada. Entregando a nota. Eu acho que é isso, né? Aí o cara vai dar uma conferida ali e tal. Olha. Vai devolver o papel. Olha lá. Bota para morrer. Se joga, vai. Carregamento de batata tá concluído. Agora é só... O destino ao... Deve ser ansiado, né rapaziada? Galera da salada brasileira botando pressão na... Fala lá. Parou junto do vagalume ali, ó. Lá é o que liga, meus brothers. Falou, galera. Um abraço, meus brothers. Mais uma superprodução para a galera de Aná. Falou, meus brothers. Até terminar o CD, por enquanto, mais uma faixa concedida. Tudo bom. Ô, roquete chegando, rapaziada. Não, não é não. Que roquete rio. Tá louco, tá cego, homem. Tá cego esse rio. Nossa, uma coisa... Ai, meu povo. Pode zoar, pode zoar nos comentários aí. Tem problema não. Ai, o Grilo botou calotinha. Botou rodoar. Rapaziada. Vai sair um mobizão muito louco. Ele tá por ali, beleza? A gente vai na perseguição. Vamos voltar lá pro Trevo. Ou pro posto. Não sei. Onde é que ele vai parar. Se ele parar, né? E aí a gente pega aquela cena bem louca. Vamos por nós. Que a cena já fica top demais. Positivo? Bora. Ai, meu povo. Boa visão que eu falei. Pense numa radioatividade poluente e química. Essa orgiva nuclear, meu patrão. Comandada e originalizada. Né? Olha de vaquinho. Fazendinho coro comendo. Tá muito caro aqui, rapaziada. Eu não consigo ver direito. Mas eu acho que é da dívida do GBN. No parabéns. Vamos preparar então. Fazer perseguição. Enquanto isso, vai sair o calango. Olha. O Batata e o Valadares. Pocinas peidones aí. É a galera de Amápolis. Galera da Cidade Supersônica. Cursinas melhores aí. Neleza. E aí. É isso aí. Um abraço, hein. Esse é o Gladiador. Boa, boa, boa. Boa tarde. Um abraço, meu Bascauter. Nosso amigo Magrão Guilhander. Um abraço também o Valadares. Aí ficou bom, rapaziada. Calanguinho. Saiu aí na pressão, hein. Pô, foi depois de 2 de 8. Um abraço, hein. E agora vai o Bo. Honest, so honestly I would never leave May come what may, may come what may I will keep my promise Things have changed since yesterday I will never, never go forever I will stay Cause you are the one for me For Jesus Baby, 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 I love you so Baby, baby, please don't go Baby, 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 I love you so Baby, baby, please don't go Honest, so honestly I would never leave May come what may, may come what may I will keep my promise Faith, baby, please don't go Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri